Maltodestrina. Maltodestrina, a glucosa em pouco. A glucosa tem já, dependendo de quanta você coloca, tem já um poder anticongelante, adostante é um pouco mais alto. Bom, se você tem que substituir, sei lá, 20 gramas de inulina com 20 gramas, 30 gramas de glucosa, não acontece nada, porque estamos falando de pequenas quantidades, mas se começar a falar, sei lá, de 70, 80, 100 gramas, aí sim, aí tem que recalcular, rebalancear um pouco a sua reseta, senão o perigo que se o sorvete ficará molle, é um pouco mais alto se existe.